E aí Alfa MPC Ele é nerd O brabo das comunidades O brabo do alvorada Hoje tem baila os bandidos com foco E as piranhas já entram no crime Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos caras da firma O 18inho que ela quer Com os cria lá não brinca Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos caras da firma Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha O 18 Vamos que vamos Aí, aí Não pode ficar de xereca parada, porra Xereca parada não pode Balança essa porra, caralho Balança xereca, menina Aí, balança xereca, caralho O meu pau já tá durão Já tá xereca, tá ardendo O meu pau já tá durão Já tá xereca, tá ardendo Balança xereca, caralho Vai rebolando que eu vou jogar no lá dentro Vai rebolando que eu vou jogar no lá dentro Vai rebolando que eu vou jogando lá dentro O meu pau já tá durão e a taxereca tá ardendo, caralho Pau já tá durão e a taxereca tá ardendo Vai rebolando que eu vou jogando lá dentro 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 Xereca parada não pode, se não dá dengue Caralho, deixa xereca menino, deixa xereca menino Que o meu pau tá o veneno Caralho, o meu pau já tá o veneno Vou jogar lá dentro, vou jogar lá dentro Vou jogar lá dentro, que meu pau já tá o veneno Vou jogar lá dentro, vou jogar lá dentro Vou jogar lá dentro, que meu pau tá o veneno Joga, 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 joga no chão Balança xereca, caralho Joga, 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 joga no chão, joga no chão T8 Prod, ele é merda O brabo das comunidades, o brabo do alvorado Ia, Ia, Alfa, MPC